...escanteio, vai o Chiquinho, posicionando lá sempre na cobrança do escanteio, perna canhota, joga na segunda, trave o desvio pro gol! Copa do Nordeste, a Copa dos Clássicos! Seu lance, sua chance, faz um Sporting Bet Ae! E ele marcou pênalti, olha aí, foi exatamente pênalti em cima do Pipico, o pênalti marcado pelo árbitro Léo Simão, Pipico tenta sair da marcação lá daquela valorizada, mas estava agarrando realmente lá o Cristiano, olha só. O Cristiano ele abraça o Pipico, ele corre o risco. De fato ele faz uma carga ali pro Pipico, tentava se desvencilhar no desmarque, na bola parada. É pênalti pro Santa Cruz, a primeira oportunidade de fazer um gol no jogo, 18 minutos, o primeiro tempo de partida, a chance real agora através de penalidade. 0x0 Santa Cruz de Botafogo, Pipico contra Felipe. Um duelo gigante agora, no mundão do Arruda no Recife. Vai Pipico, concentra, respira. Olha fixo na bola e também agora no Felipe. autoriza Léo Simão, é pênalti pro Santa Cruz. Vai Pipico, respira, vagarosamente vai pra bola. É o primeiro gol, quem sabe, bateu! Gol! Gol do Santa Cruz, do Santa Cruz! Da Copra Coral, no mundão do Arruda no Recife, pra alegria da galera das arquibancadas do Arruda. Calando o Evaristo Pisa, levantando a galera. Pipico da comemoração de volta e fazendo o gol na penalidade que ele sofreu e ele mesmo cobra. Manda no canto, Felipe foi pro outro, sacudindo a rede do Botafogo. Um pro Santa Cruz, zero pro Botafogo. Não é querendo fazer trocadilho, mas Botafogo no jogo. Eleva a temperatura, é um bom início de primeiro tempo. Santa Cruz e Botafogo, é essa a emoção da Copa do Nordeste, Fernando Campo. Léo Simão vai autorizar. Chiquinho na bola. Pipico também fica por lá. É falta pro Santa. Em busca do segundo gol. Vai em busca do segundo gol na partida. Pipico, perna direita! Foi pra fora pela linha de fundo. Pipico. Aquele semblante de quase, né? Quase foi gol, olha só. De perna direita, colocou um efeito, a bola ia no ângulo, mas... Duelo individual, o cara do drible, o cara da velocidade. Um contra um, ele contra ele mesmo. Foi. É, foi... Não foi legal não pro Pimentinha, não. Tira, tira, tira do vídeo do Pimentinha isso aí. Que não é uma boa apresentação não. Aí o Pipico vai saindo agora. Capitão, no momento, agora é o Chiquinho. Era dúvida, né? Pro gol, que faz um gol importante. Primeiro dele na Copa do Nordeste, o quinto na temporada, é o artilheiro do Santos. Aplaudido pela Ruda. Aí o aplauso pro Pipico, autor do gol, que vai dando a vitória pro Santa Cruz. Fala, Lílian. Fala, Lílian. Fala, Lílian. Fala, o cara da alreadyinha. Fala... Fala, Lílian.